Bom dia, vamos agora continuando no bloco de monotipia a fazer um trabalho com monotipia colorida, no caso uma tricromia. O que quer dizer isto? A gente vai trabalhar com três cores primárias, azul, amarelo, vermelho e vamos sobrepolar em matrizes diferentes uma após a outra no ato de imprimir. Então, na aula anterior já vimos como a gente faz uma marcação do tamanho da matriz num registro sobre a cama da prensa. Então, nós iremos colocar cada uma destas matrizes sobre a cama da prensa no lugar exato. Agora eu vou começar entintando as matrizes, cada uma de uma única cor. No caso, neste momento, estamos a trabalhar com tintas à base d'água. Quer dizer que ela seca um pouco mais rápido do que as tintas de base oleosa e, portanto, nós teremos que nos apressarmos, visando obter uma impressão com uma determinada qualidade, com um mínimo de qualidade. Então, a ideia seria deixar o plano de tinta na matriz o mais chapado possível para depois poder interferir nela. Por favor, comece a trabalhar sobre amarela. Vou agora entintar a matriz vermelha. Observe, na aula que estávamos trabalhando com tinta preta, quando a gente fazia isto, não dava para ver o verso da matriz. Vocês vão ver que todas as tintas coloridas têm transparente na composição, tanto é que dá para ver a imagem do que está por trás. Por favor. Vamos agora entintar a matriz de azul. Então, o que seria interessante quando vocês tentem fazer uma gravura em tricromia? Que vocês utilizem sempre as tintas mais claras primeiro. Ou seja, a gente sempre imprimiria primeiro as cores magenta ou vermelho e amarelo e só em último lugar a gente imprimiria o azul. Por que? Porque o azul costuma ser o menos transparente e a tinta que mais poder de tingimento tem, de cobrimento tem. E se a gente começar com o azul, a gente não tem gravura. Ela não deixa aparecer as outras cores. E, portanto, quase que um roteiro de impressão. Imprimimos primeiro as cores claras e somente depois as cores escuras. Agora estamos em companhia das monitoras da disciplina gravura, no Centro de Artes, a Manhã Clara e a Karina. E cada uma delas está fazendo, igual do que eu, uma matriz em uma das cores. Então, a ideia seria que consigamos criar imagens que não necessariamente tem que ser relacionadas umas às outras, mas o que interessa é mostrar a possibilidade de sobrepor camadas de cores para criar uma nova imagem multicolorida. Ou seja, a gente vai trabalhar com três cores, mas a impressão final vai ter quatro, cinco ou seis, dependendo de como nós trabalharmos esta matriz. Também vamos utilizar neste trabalho, como na última dos trabalhos, mascaras de papel para criarmos formas que vão interferir. E também, mais uma vez, neste trabalho, iremos trabalhar como um fantasma de impressão, para criar, na realidade, não uma, mas duas imagens. Então, vejam que o uso, o emprego de cotonete, isso é uma ferramenta muito útil porque a gente usa, quando suja o suficiente, a gente joga fora e é fácil se trabalhar com ele, mesmo a seco ou molhado e solvente, no caso, o álcool. Pronto. As máscaras de papel se encontram onde? Elas vão continuar trabalhando. Enquanto isso, eu vou pegar as máscaras para começarmos a posicionar as gravuras no lugar. Bom, estamos agora na prensa com a primeira cor, no caso, o amarelo. Foi feito um desenho prévio ao qual nós acrescentaremos algumas máscaras de papel aleatoriamente para criarmos outras formas. A seguir, eu vou utilizar o papel de impressão da forma anterior. Ou seja, vou pegar uma folha que foi previamente umedecida, vou enxugar-la e vou começar a imprimir. Agora, prestem atenção que, durante o processo de impressão, vai acontecer uma coisa diferente. Ou seja, quando se trabalha com matrizes múltiplas, ou seja, diferentes, do mesmo tamanho, nós não retiramos o papel da prensa, sempre o deixaremos mordido pelo cilindro da prensa para que não mude de lugar com relação à matriz. Isso vai funcionar como um registro perfeito e a gente vai conseguir sobrepor as matrizes no lugar exato para conseguir, então, uma boa impressão. Para poder pegarmos a folha, eu lavei as mãos mais uma vez para evitar danificar ou manchar o papel de impressão. Agora, situamos sobre a primeira matriz, com cuidado, abaixamos o peltro e rodarmos a prensa pela primeira vez numa direção só. Só que desta vez, vou ter o cuidado de não sair completamente, mas deixar preso o papel de impressão debaixo do cilindro da prensa. Eu tenho que ficar observando até onde ele vai e aí, no caso, ele está, por exemplo, mordido. O que eu vou fazer agora com a ajuda das monitoras? Eu vou levantar o papel e vou pedir para que uma delas retire a matriz amarela do lugar e vamos colocar agora o vermelho. Vamos colocar mais, por gentileza, amanhã, vamos colocar mais algumas máscaras de papel sobre a segunda matriz. Pode? Bem espalhadas. Listo, pronto. E aí, a gente desce mais uma vez o papel de impressão e rodarmos a prensa no outro sentido, fazendo a mesma operação. Ou seja, a gente deixa presa uma parte do papel pelo cilindro da prensa para que ele não saia do lugar. E, mais uma vez, vamos levantar a gravura. e vocês estão vendo que já começou a acontecer a magia da sobreposição das cores. Agora, vamos colocar a terceira matriz, no caso, a matriz de cor azul. E agora que vem aqueles fiozinhos de estopa, que vão dar um acabamento legal na matriz. Vejam que já não apenas temos vermelho e amarelo, mas também temos tons de laranja, que começaram a surgir, sempre soltos. Agora, vamos fazer um trabalho de linhas, que, geralmente, nós conseguimos fazer utilizando apenas um fiozinho de estopa, solto. Chumaço não dá porque cria uma mancha, um morrão branco, mas que cria uma trama de uma nitidez enorme na hora de se trabalhar. Acho que é a suficiência. Obrigado, manhã. Agora, mais uma vez, abaixamos o papel. E, desta vez, agora a gente se tira, faz a passagem pela prensa, e, desta vez, a gente se retira totalmente o papel de pressão. Então, aqui o interessante, deixa eu passar para o outro lado, para que fique mais evidente com o que fizemos. Então, o que temos aqui? Agora, agora temos um trabalho de tricromia, que, na realidade, agora que começou a ficar interessante. Acho que nenhum de vocês dava nada pela imagem primária, porque éramos três pessoas diferentes, fazendo de qualquer jeito, aos efeitos da demonstração, mas o fato de criarmos manchas, efeitos e tal, dá uma coisa muito bacana, no caso da gravura com matrizes diferentes, especialmente na monotipia. E, agora, a seguir, iremos fazer a impressão do fantasma destas três matrizes, começando, mais uma vez, pela matriz em amarelo. Aqui teremos de aumentar um pouco a pressão da prensa, visando tirar o máximo de tinta possível dessa tricromia. Quer dizer que eu vou recalibrar a prensa para conseguir os efeitos. legais que apenas um fantasma fornece para a gente, no caso da gravura, no caso específico da monotipia. Então, agora, eu vou levantar uma das impressões. Por exemplo, aqui foi interessante porque ficou presa, colou no papel. Agora, saiu. Pega esse aí. Vamos com o vermelho. Vamos com o vermelho. Agora vamos ver como ficou vermelho e vamos preparar a vez. Gira mais um pouquinho, só um pouquinho. Obrigado. E agora fazemos a última impressão do fantasma. E mais uma vez, para poder visualizar melhor, eu vou voltar para podermos observar o resultado desse trabalho colaborativo. Eu sugiro que no polo, esse tipo de trabalho, pode ser feito não individualmente, mas pode ser com a ajuda do tutor presencial, pode ser feito por vários estudantes. Há um tempo eu acho que ficaria bem interessante, enquanto trabalho coletivo. Então, da mesma forma que antes tínhamos um trabalho com uma intensidade X, agora temos um trabalho muito mais sutil, seria a palavra. Ou seja, a diferença entre estes dois trabalhos, seria basicamente que um tem um forte contraste e o outro tem uma série de nuances e de coisas leves, de velaturas. Na realidade, é o efeito de velatura. Lembrem que, no caso, nós fizemos com tintas à base d'água, que são as mais indicadas para vocês trabalharem com os estudantes na escola. Mas, pode ser feito com guache, pode ser feito com aquarela, pode ser feita com tinta à base de água para gravura, ou também pode ser feita com tinta à base de óleo para gravura. Bom, para finalizarmos, vamos fazer uma demonstração de gravura colorida com tinta tipográfica, ou seja, tinta de base oleosa, com três matrizes diferentes que a gente vai sobrepor da mesma forma que fizemos a sobreposição de matrizes com tinta à base d'água. O objetivo deste exercício é que vocês consigam ver, visualizar, as diferenças obtidas em um trabalho impresso com tinta à base d'água e um trabalho impresso com tinta tipográfica, ou também tinta offset. Tá? Mãos à obra. Bom, primeiro, vou começar a passar tinta nas matrizes, com a ajuda do rolo. Então, nós utilizamos, em sala de aula, basicamente, rolo de borracha. Mas, no polo, se vocês não tiverem rolo de borracha, embora seja possível comprarmos... Por gentileza, manhã, me passa aquele que está ali, de cabo vermelho. A gente consegue comprar em lojas de materiais ou na internet, rolinhos de uma marca, nome é Fantasia Speedball, que são rolos basicamente para hobby. Mas, que aos efeitos práticos de uma aula de gravura, são muito bons. Ou seja, é uma borracha muito macia, mas cuidando-os, eles duram e permitem que a gente consiga trabalhar. Agora, não tendo a disposição de nós, com rolo de borracha, seja macia ou seja um pouquinho mais duro, a gente pode trabalhar com rolo de espuma. E, basicamente, isto com tinta guache, sabendo que, para que a tinta guache fique um pouco mais encorpada, teríamos que acrescentar um pouco de goma arábica. Para dar uma consistência e conseguir que a tinta fique homogênea. Caso contrário, não o faz. Então, terminando de entintar com a matriz com tinta amarela, eu vou passar a entintar a matriz com tinta vermelha. Agora, enquanto eu faço isto, a monitor amanhã vai utilizar papel rasgado, da forma muito simples, para criar uma composição básica, que vocês consigam acompanhar, que vocês consigam ver como se comporta. Pode ser isto. Pode ser a tira grande, não faz coisa pequena, faz coisa grande, faz planos grandes. A ideia seria aproveitar que tem tinta num lugar e não tem tinta no outro, e como isto se comporta. Terminei com a matriz vermelha, vou para a matriz azul. Antes disto, vou limpar o vidro, para evitar contaminar o rolo com outra cor. Pronto, já temos as três matrizes entintadas. Pronto, já temos as três matrizes entintadas. E agora, vamos passar a impressão. Então, a ideia seria utilizar apenas, deixa eu mostrar para vocês, utilizar apenas pedaços de papel rasgado, para criar um padrão de imagem. E a gente vai imprimir e sobrepor várias vezes, e também vamos aproveitar para tirar o fantasma, como fizemos anteriormente. Aqui a importância é ver a diferença entre tinta à base de água, que tem uma especificidade característica, e tinta oleosa, que tem uma outra característica física. E agora, vamos lá. Obrigado.